Olha aí pessoal, você quer saber como é que fica uma verde natural, ó, películazinha verde natural 50 Olha só como é que fica bem bonitinho galera, é um verdinho, ó, fica bem bonitinho 50%, essa aqui é uma película profissional da marca Insufilme Muita gente já sabe, eu só trabalho com Insufilme aqui Insufilme é uma marca, viu galera, não é aquele rolinho de película não, rolinho de película é película Agora a marca é Insufilme, olha só, o verdinho na porta e o incolor lá no para-brisa Fica legal né galera, essa então é a película verde natural G50 Estética e legal né galera, show, gostei, curtiu galera, gostou, deixa o like, ajuda muito Aqui eu faço os vídeos assim galera, é rapidinho sem editar, valeu, Deus abençoe Valeu demais